Senhor presidente, nobre vereador Segala, vereadores, vereadoras, muito boa tarde, todos que nos assistem nos ouvem. Minha fala é bem breve, então, simplesmente para dizer que esta semana que passou tivemos um grande passo aí que foi dado início à revisão do plano diretor na nossa cidade, onde eu estive com presente na OAB junto do vereador Carlão de Góes, para darmos o início a essas tratativas, a essas discussões, que é extremamente importante, é uma das ferramentas mais importantes para todos os municípios brasileiros, o plano diretor, que é a ferramenta que pode trazer um crescimento e um planejamento ordenado para a nossa cidade, pensando em 10 anos. E agora nós estamos de frente a esta tarefa, por isso eu peço que a sociedade civil mesmo, a população compareça às audiências públicas, converse com as pessoas que estão responsáveis por esse plano. Vamos trabalhar juntos para que Bauru tenha esse crescimento ordenado com a opinião da população. Isso é de extrema importância. Obrigado. Queria parabenizar aqui também a 42ª Feira da Bondade, realizada pela APAI esse ano, com uma população muito grande participando. Estivemos lá na sexta, no sábado, no domingo, vários vereadores aqui presentes, inclusive trabalhando pelas suas associações ou onde puderam ajudar, estavam ajudando a APAI, que teve, sim, uma representatividade muito grande na nossa cidade. E, como eu disse na abertura do evento, a APAI merece. A APAI, ela é um exemplo de trabalho, ela é um exemplo de comprometimento dos funcionários, dos colaboradores que ali doam o sangue mesmo para que a APAI de Bauru seja uma referência no Estado de São Paulo. E é. A APAI Bauru, ela é referência. E deixar aqui também o meu abraço forte ao grupo Rotary, Rotary Clube Norte de Bauru, que também realizou a sua costelada no sábado e, com grande sucesso, atraiu muitas pessoas para essa costelada que faz com que a população se encontre, faz com que as pessoas troquem mais ideias, conversem e ainda façam uma ação solidária. Muito obrigado, senhor presidente, e uma ótima semana a todos.